Fala minha vaqueirama do meu canal, aqui quem tá falando é o Yohan Vlogs, o youtuber das vaquejadas Pessoal, eu tô começando esse vídeo aí um pouco diferente, porque quando eu fiz esse vídeo eu não fiz nem o início e nem o final do vídeo Então eu vou fazer um breve resumo aqui do que foi que aconteceu, do que se trata esse vídeo Pessoal, esse vídeo se trata do seguinte, na sexta-feira Não, desde o início da semana eu já tava acertando com o Matheus, que é um parceiro meu aí do Armazém dos Arreios Ele me fornece alguns produtos aí, ele me dá de presente Tem outros produtos que ele me dá em descontos na aquisição, beleza? Então assim, desde o início da semana eu tava articulando aí, tá adquirindo uma cabeçada nova da minha égua A Mabelle Cheia de Riz E o Bruno também acabou comprando um arreio de cabeça pra o Stark Black Então a gente tava acertando a logística, né, de buscar o arreio E o único dia que eu podia era só na sexta-feira Então eu cheguei, passei o dia todo em Carina, trabalhando no meu estágio E aí, assim que eu cheguei, eu só passei o fio pra Bruno Bruno, vamos buscar o negócio E a gente foi Então a gente, o ponto de encontro da gente foi no Arasita da Serra Por quê, pessoal? Porque o Valdir, tanto o Matheus como já tinha uma... ia passar lá, né O Valdir, eu tinha que entregar a cabeçada que o Valdir me emprestou O Valdir, daqueles vídeos que a gente foi Ver o Lifetime, que foi ver a Fernanda treinando Que foi mostrar o pai da Mabelle Então naquele dia o Valdir me emprestou uma cabeçada Me emprestou uma rede de cabeça pra Mabelle Então eu disse, cara, vou tentar me ajeitar aqui pra adquirir o quanto antes a cabeçada dela Então eu comprei o mesmo ferro, o mesmo breque E aí a cabeçada, eu tentei dar uma caprichadazinha a mais Não é a top das top, mas já é uma cabeçada até bem bonita Pra égua E é assim, pessoal, eu comento lá no vídeo Um passo de cada vez Então, dessa vez foi a cabeçada Em breve o cara tá adquirindo a cela também Então aguarde as novidades Que essa semana tem muito vídeo bom aí no canal Beleza? Ó, deixa o likezão aí Se inscreva no canal que isso ajuda demais na conta, viu? Valeu! Aproveita o vídeo O vídeo não vai ter encerramento Então, põe um vídeo assim bem aleatório Assim na hora mesmo que eu fiz Então é isso aí, pessoal Agradeço a audiência de vocês Um forte abraço E fiquem com Deus Valeu! Aproveita o vídeo! Ó, minha vaquerama, tô aqui, ó Pera aí O negócio tá puro Não tem problema não Tô adquirindo aqui, ó A cabeçada da égua Morre de cabeça Rapaz aí, mas tá meio ruim aqui Esse aí é o Matheus do Armazém do Zarreio Deixa eu vir aqui, Matheus Pra ver se tá mais claro aqui Aí, agora melhorou a estrutura Agora tá certo Ó, o Valdir aqui do Arasita da Serra Ó, o de Vicente, o famoso O vaqueirozão aí Você, meu parceiro Diga aí seu nome, se apresenta João Como é? João Hã? João João? Tá vermelho que vai o camarão agora João do Carilha Ó, tá lá no Carilha no instante É, ó, é É Tranquilo é de lá, pô E o outro parceiro aí do armazém? O Willi É o Willi Willi? É Show de bola É, o Willi é mais de homem também, sapo Ô, Bruno Aparece aí, Bruno Ó, o Bruno aí também tava adquirindo seus produtos do armazém do Zarreio O Willi é nome de cachorro Tamo aqui, viu, pessoal Ó, o Valdir tá ajeitando aí a cabeçada Peguei essa cabeçada aqui Mais arrumadinha, né? Pra deixar Ficou bonito Deixar no trinque, né? Aí, ó Pessoal, essa cabeçada aí É O Valdir me emprestou aquela Lembra lá, galera Daquele vídeo que eu fiz Mas Já tem um tempinho aí Eu vim aqui no Arasita da Serra A gente veio passar a Mabelle Trazer a Mabelle Trouxe o Stark E aí ele me emprestou uma cabeçada E aí tá no mesmo padrão da cabeçada que ele me emprestou, né? O mesmo ferro E é isso aí E a mesma réia também, né? É Ajeitando aí, ó Deixando tudo Tudo nos trinques Qual a diferença, Rodrigo, da de baixo assim? A A de baixo, ela já tem a posição de baixo Ela fica de lado E a de cima fica de lado já Mas As duas são do mesmo tamanho ou é uma maior? São do mesmo tamanho Entendi agora Agora só com a posição aí Como ela já fica A de baixo como ela já fica E a de cima fica de lado já Entendi Então o cara tem que deixar amarradinho aí, né? Pra não se perder, né? Ele já vai botar mesmo, né? Ei, sim, vai ter conta de comissão de Matheus Eu tô no trabalho de baixo Eu tô no secretário aí É, tô no trabalho de baixo e noites Pois é A gente aí, viu, Matheus? Eu sou obrigado a montar A gente aí, né? É a peste Eu com o professor do lado, eu vou meter a cara? Como é, como é o ditado, rapaz? Já vi o aluno meter a cara com o professor Não tem condições, não Tá vendo aí? Olha aí, Sarmão de rédea garantida É Pessoal, vocês aí do vídeo que tá assistindo Peço até desculpa se a imagem estiver meio ruim Por causa do escuro Mas nós estamos dando um jeito aqui, né? Aqui tá tudo no improviso Diga ele aí É E o choque estralando aqui Daí Só você botar assim, ó Aí quer dizer que aí depois, Valdir Eu posso passar um óleo de coco, né? O melhor que você diz é o óleo de coco aí, né? O óleo de coco, aí fica bem maciozinho Bem E fica bem Até Fica até cheiroso o óleo de coco Na hora Deu certo, Matheus? Cadê as outras? Colocando aí as mãos de rédea Tem que ser duas em cada Tem mais? Tem como você explicar aquele negócio dos alongadores aí Das rédeas A gente comentou da outra vez Mas não foi em vídeo, não Fui Aqui Nós conversando mesmo Tipo a função disso aqui mesmo, né? A função não é O balancinho, né? É O balancinho é sempre um jogo que dá mais na rédea, né? Ele nunca fica fixo a rédea Sempre ele fica com joguinho Aí Tem gente que corta Eu não gosto nem de cortar, não Entendendo É E acha que a rédea ficou comprida Se a rédea ficar comprida O cara diminui o tiro Nos botões aqui da Da mão, né? É, do puxador de rédea Fica mais apoiado Aí, ó A empresa é forte, viu? Esse Matheus é federal Galera, vou deixar o Instagram aí do Matheus, viu? Na tela do vídeo Principalmente aqui no canto E aí vocês vão estar dando uma conferida lá no Instagram Dos produtos Do Armazém dos Arreios Localizado em Aracaju, Sergipe Mas O estado todo O estado todo, né? O estado todo aí Faz entrega, tudo Se necessitar, só chamar Isso aí Show de bola Isso aí é que nem E aí, Bruno? Cadê o seu? Mostra aí É, pô? Pra mostrar, divulgar certinho Pô, homem é chique Aí o meu O meu patamar ainda é meio baixo Tem que ser nesse aí Aí, aí, aí Ó O dedo Do homem, pô, velho Bom mesmo aqui seria no dia Não, aqui, ó Tá pegando aí mais bacana Aí o detalhe, ó Deixa eu ver aqui se foca Tô com uma dificuldade aqui pra focar aí mais, mas Aí, ó Topado, pô No caso, essa cabeçada aí estilo americana, né? Isso Cabeçada padrão Estados Unidos aí E essa cabeçada aí pega o que aí? Brilho de cortadeira e freio Só brilho de cortadeira e freio É, e os freios articulados Entendendo? Então, assim, né? Todo o ferro que vai nisso aí não, né? Esse aí é o mesmo mundo da fé O meu tem o breque, né? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, cinco, 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 cinco Tô de boa Tá aqui, tá certo Tá certo, ó Um fica deitado, aí o outro em pé Aí, galera Ficou top, viu? A cabeçada Bonita de verdade Imagina quando ela tiver bem O óleo, né? Pra escurecer mesmo Só que Tá cadê eu ganho de reto, Matheus? Pra cortar esse bichinho Show, Matheus Agora é isso aí, viu, pessoal? Agora eu posso dizer que eu tenho A própria cabeçada da égua Demorou, mas chegou Galera fica cobrando aí Mas as coisas não é fácil, não Devagarinho a gente vai Caminhando, né? Vai pagando outras coisas E aí quando a gente Acho que dá pra investir em algo mais A gente vai investir, nosso povo E o próximo objetivo Vai ser a celazinha do canal, viu? Eita, vou adiantar os passos É pra adiantar mesmo, viu? Pra adiantar mesmo Já vou mandar fazer uma celinha na moda Eu agora fiquei Foi sem cela Foi, mano Foi pegando a cabeçada Agora o rapaz, olha Vou lhe mostrar até o áudio aqui, viu? Rapaz Ô, caro Rapaz Eu avisei a Matheus Tá dando empaixamento da choque Tem um tempinho aí Eu vim aqui no Arasita da Serra A gente veio passar a Mabeli O pessoal do meu choque aqui agora, velho Descostei aqui na grade, velho Chegou Tremei na base agora Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Mano, grau aí Agora na cabeçada de Bruno Do Stark, né? Porque minha é osso, né, velho? Não, é Você entendeu, pô Não, isso aí é o que acontece Bota aí assim Vai pegar Não está quando pegar, não Não Só pode ficar atualizado principalmente Aí Eu vou cometer Depois quando falar Já H pronto Ah Bom